Boa noite a todos, me alegro que vocês estão aqui e que essa tarde podemos refletir sobre a crise das dívidas, a nova ordem mundial à luz da profecia bíblica. A caminho do mundo de amanhã. Temos 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Há algum tempo atrás nasceu o bebê de número 7 bilhões, não sei qual foi. É difícil constatar isso. Mas cada um desses 7 bilhões de pessoas espera por um futuro. O que virá? Como vai continuar? Como vai ser o futuro desse planeta? Será que a humanidade está perdendo o fôlego? Onde estamos hoje nessa questão de crise financeira e crise econômica? Problemas financeiros, a crise do euro? Vamos, essa noite, falar bastante sobre isso? Será que haverá tumultos? Ou melhor dizendo, será que os tumultos vão aumentar? Será que haverá tumultos também na Alemanha? Haverá uma nova ordem mundial? E as religiões? Será que as religiões vão se unir? E a paz mundial? Qual é a perspectiva? Paz mundial está em perigo? Em todo caso, podemos ver que o mundo está numa crise e reestruturação sem precedentes. O mundo no qual estamos entrando não será o mesmo do qual viemos. Mas como vai ser o mundo do futuro? Essa é uma pergunta que sempre é muito interessante. E logo a fase de transição tem atraído o interesse de muitos. É fascinante observar os desenvolvimentos dessa área, como tem sido e como tudo indica que será. Eu estou convencido de que a Bíblia tem respostas sobre isso que foi e o que virá. Essa noite vamos refletir sobre a crise financeira e a crise das dívidas e também aquilo que a Bíblia diz sobre isso, o que as profecias bíblicas dizem. Na Bíblia temos predições muito atuais, que nós vemos que se cumpriram na história do mundo, que se cumprem hoje e que ainda vão se cumprir. E já podemos saber o que nos aguarda, o que vai acontecer. Essa palestra está dividida em quatro blocos. Em primeiro lugar, a decadência da ordem mundial atual. Depois, a fase de transição. Em terceiro lugar, a nova ordem mundial. E por último, a profecia bíblica. Comecemos com a decadência da ordem mundial, como a conhecemos agora. O sistema econômico e financeiro que nós temos atualmente no mundo baseia-se em um acordo feito entre 44 países, o chamado Acordo de Bretton Woods. Eles se encontraram no hotel Mount Washington, nos Estados Unidos, em 1944, na cidade de Bretton Woods. E os dois gurus em finanças, White e Keane, um americano e um inglês, fizeram propostas e sugestões. E submeteram essas propostas a um grupo maior. Eles proporam um novo modelo, como eles imaginavam que o sistema financeiro mundial deveria ser. Eles apresentaram isso. Foi discutido e foi então tomada uma decisão. Pontos que foram discutidos nessa reunião envolviam os câmbios. Eles viam a necessidade de acoplar um câmbio, uma moeda, a outra moeda. E foi então decidido que se permitiria ter pequenas variações, pequenas oscilações. Mas, como princípio, as moedas foram interligadas. O dólar americano foi estabelecido como a moeda base. E, com isso, também, a economia americana foi definida como padrão, nas quais todas as outras economias vão se orientar. O preço do ouro foi estabelecido em 35 dólares a onça de ouro. Se você vê o preço do ouro hoje, acima de 1.500 dólares a onça, você poderia ter feito um bom investimento nessa época. Então, o preço do ouro foi estabelecido. Na verdade, não foi o preço do ouro que foi estabelecido, mas, na verdade, é o dinheiro que se baseia no ouro. É a moeda que tem o seu valor estabelecido em relação ao ouro. Na verdade, isso que foi combinado. Base no ouro significa que o valor da moeda, na verdade, está acoplado ao ouro. Quer dizer que um Estado, um país, não pode imprimir mais dinheiro em seu banco central do que ele tem equivalente de ouro armazenado em algum depósito, em algum porão. Quer dizer que se viessem habitantes ou cidadãos desse país e quisessem trocar o dinheiro em ouro, esse governo deveria estar em condições de dar ouro para esse cidadão em troca do dinheiro. Isso foi combinado nesse acordo e também se fundou o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional para supervisionar todo esse sistema e para conduzi-lo, guiá-lo. E é claro que esse sistema, como ele foi fundado, as regras desse jogo foram estabelecidas de forma tal que os americanos foram os maiores beneficiados. A consequência desse sistema é que na Europa houve um milagre econômico, especialmente na Alemanha e também em outros países europeus. A guerra tinha feito muitos estragos, mas o Plano Marshall e essas medidas ajudaram para que a reconstrução fosse feita bem rápido. Os Estados Unidos foram quem definiram as regras, então, desse jogo e foram os que mais se beneficiaram. Os que mais sofreram com esse acordo foram os países do Terceiro Mundo. Eles vendiam muitas matérias-primas a preços bem baixos e tinham que comprar recursos tecnológicos a preços bem mais altos. O Ocidente, até certo ponto, se isolou do resto do mundo e se mostrou um sistema relativamente injusto nesse aspecto. Os Estados Unidos definiram as regras do jogo e a União Soviética, o Bloco Oriental, não gostou dessas regras e falaram, nós não vamos participar aí. A União Soviética e a Europa Oriental foram para outro canto e fizeram o seu próprio sistema. Então, houve essa corrida entre os dois sistemas, comunismo e capitalismo. Em muitos aspectos, econômico, militar, financeiro e social também. A corrida armamentista incluiu também a corrida ao espaço. Quem colocasse primeiro o homem em órbita, na Lua, etc. Então, eles disseram, esse sistema de Bretton Woods, nós não achamos que ele é justo, nós não estamos participando dele. Como já disse, os países subdesenvolvidos sofreram desvantagem e todos os países, quase todos os países compraram dólares como a moeda reserva. Quando os países queriam comprar reservas, eles o faziam na moeda americana. Por quê? Porque todo o comércio mundial era feito em dólares americanos. Quer dizer que os países compram um dólar. Os Estados Unidos imprimem dinheiro, assim, simplesmente imprimem, e os outros países o compram. Quer dizer que os Estados Unidos podem imprimir assim, do nada, e os outros países têm que trabalhar a suar para poder ter o valor, o dinheiro, para comprar o dólar. E é claro que os americanos aí se beneficiaram muito com isso. Em todo caso, o dólar se tornou muito estável, muito forte. E o sistema funcionou por muito tempo. Mais ou menos por 60 anos o sistema funcionou. E a circulação do dinheiro não estava restringida. As trocas de dinheiro, os câmbios eram livres. Mas o sistema, na verdade, não funcionou todo o tempo de uma forma impecável. Em 1973, tivemos a primeira crise do petróleo, onde os países afiliados ao PEC, os países exploradores de petróleo, fecharam a torneira do petróleo. E com isso, os preços do petróleo e da gasolina explodiram a níveis bem altos para essa época. Para hoje, a gente falaria, não, seria até que bom se tivesse esse preço. Mas então, em 1973, tivemos essa primeira crise. E os americanos fizeram também, nesse tempo, a guerra da Coreia e precisavam muito de dinheiro. A guerra da Coreia e a guerra do Vietnã também, e precisavam de dinheiro. Então, com essa grande necessidade de dinheiro, eles largaram mão daquilo que tinham combinado, da fixação do preço do ouro. E com isso, o acoplamento entre as moedas e também o princípio da base do ouro foram abandonados. Quer dizer que os americanos começaram a imprimir dinheiro mais do que eles tinham equivalente em ouro. E também foi abandonado o princípio do acoplamento entre países. Então, países que tinham economia mais forte ou mais fraca, também, correspondentemente, tinham a sua moeda mais ou menos valorizada. O dólar como moeda de referência foi mantido. E os Estados Unidos permanecem a grande potência mundial. Aliás, pode dizer que a partir desse momento em que eles abandonaram esses dois princípios, a distância econômica, especialmente americana, dos outros países aumentou ainda mais. Porque eles começaram a imprimir mais dinheiro em proporções bem mais altas do que os outros países. Em 1990, tivemos o fim do comunismo, onde a Europa Oriental também desapareceu juntamente. Tanto no âmbito político, como também no âmbito econômico, financeiro e nos outros aspectos também. Então, os países que antes pertenciam ao comunismo, incorporaram o modelo capitalista do Ocidente. Então, por pouco tempo, o capitalismo do Ocidente aflorou. Teve uma fase boa. E esses países participaram, então, do jogo e da jogada do Ocidente. E o sistema de Bretton Woods, pode-se dizer que hoje está no seu fim. Não funciona mais. Isso se pode ver, todo mundo ouvir, nas notícias. Mas nós não temos um novo sistema. E é sobre isso que vamos logo mais refletir. Que indícios temos aí e como poderia ser tudo isso? Nós vamos dar uma olhada agora em nossa situação atual e como o sistema, no momento, está desabando perante nossos olhos. Alguns pontos altos da crise. Em 2007 e 2008, tivemos ali o colapso imobiliário americano, a crise imobiliária, onde os valores de imóveis americanos começaram a subir de uma forma muito especulativa, até que um dia a bolha estourou. E como em todo o mundo, bancos queriam participar desses altos juros, em todo o mundo, quando essa bolha estourou, houve uma crise. Em outra palestra minha, eu expliquei o transfundo dessa crise imobiliária. E a palestra de hoje, na verdade, é um passo a mais que transcende e explica implicações mais profundas. E essa crise imobiliária contribuiu solidamente para que o banco Lehman Brothers falisse em setembro de 2008. E esse banco era tão grande que a sua falência teve repercussões e fez tremer todo o sistema no mundo inteiro. E até países inteiros tremeram nas suas bases e colaborou para que depois houvesse também o colapso da bolsa, a crise da bolsa de valores no mesmo ano de 2008. E nesse período de um ano, entre a metade de 2008 e a metade de 2009, foram perdidos, foram queimados o valor de 17 trilhões de dólares americanos. Antigamente, se pensava em milhões, e se pensava que o milhão de marcos alemães era muito dinheiro. E se pensava que o milhão de marcos alemães era muito dinheiro. E aí se começou a pensar em bilhões, hoje já se pensa em trilhões. Um comentário aqui do tradutor, em alemão, miliardes significa em português um bilhão, e bilhões significa trilhão. E quando se imagina o que é um trilhão, é quase inimaginável. Se tem que ter um milhão vezes um milhão, então se tem um trilhão, ou mil vezes um bilhão. Isso são ordens de grandezas que realmente extrapolam a nossa imaginação. E quando temos 17,4 trilhões que são simplesmente queimados, claro que uma grande parte desse valor era a especulação que tinha sido feita antes, no mundo das bolsas, mas aqui está contido também muito valor efetivo. Porque muito, especialmente os americanos, tinham investido uma boa parte da previdência social na bolsa de valores. A crise nas bolsas levou a uma crise financeira. E já nessa época, o sistema financeiro mundial teria tido um colapso definitivo se os governos não tivessem intervido com o sistema de estabilização financeira. Os países então combinaram de que não deixariam mais os grandes bancos irem à falência. Os chamados bancos que são relevantes para o sistema. Quer dizer, os bancos que são tão grandes que se fossem à falência, todo o sistema financeiro então iria ter um deslize. O banco comercial alemão calculou que, desde 2008 até 2011, nesses três anos, todos os pacotes feitos pelos governos para salvar os bancos somariam 10 trilhões de dólares. quer dizer que os governos tomaram em suas mãos 10 trilhões de dólares para estabilizar bancos e também as economias. E isso é uma boa quantia de dinheiro que foi queimada, por assim dizer. Naturalmente, esse valor inclui as seguranças que os governos ofereceram. Não foi tudo pago aos bancos, mas a crise ocasionou e envolveu todo esse valor aqui. Então, com esses pacotes governamentais, os bancos conseguiram espantar essa crise e esse colapso. Mas essa crise financeira dos bancos levou a um colapso, a uma crise econômica. Em 2009, as economias mundiais baixaram muito, massivamente. A Alemanha e vários outros países europeus tomaram certas medidas que amenizaram um pouco essa crise econômica. A crise econômica, então, levou ao colapso de alguns países menores. Um desses estados era a Islândia, que faliu. Por que a Islândia faliu em 2008? Em dezembro, a Islândia teve o azar de ter três grandes bancos nessa pequena ilha, que eram jogadores mundiais, global players. E se o governo da Islândia não tivesse estatizado, que é o contrário de privatizado, esses bancos, todos esses três teriam desaparecido. Mas como tinham grande relevância no sistema, eles não podiam desaparecer. Então, a Islândia se viu forçada a comprar esses bancos. E somadas as dívidas desses três bancos, eram dez vezes mais altas que todo o PIB da Islândia. E com isso, o país da Islândia faliu, de fato. Mas, aliás, nenhum país, pelo menos até agora, pode declarar falência oficialmente. Porque caso fosse oficialmente a falência, os países e estados que tinham emprestado dinheiro a esses bancos perderiam esse dinheiro, teriam que riscá-la de sua contabilidade e seriam muito afetados a esses outros países também. A coroa islandesa, então, foi desvalorizada massivamente, receberam dinheiro do Fundo Monetário Internacional. Então, eles conseguiram ir empurrando essa situação, por assim dizer, com a barriga. Mas demoram uns dez anos, pelo menos, desde que um país sofre uma crise dessa natureza, até ela se recuperar. No Inter e em outros países também tiveram crises semelhantes, colapsos financeiros tão graves como a Islândia teve, começando com a Grécia e outros países. Você pode dizer que 85 países no mundo todo estão, de fato, insolventes. Em agosto de 2011, tivemos, então, outro colapso na Bolsa de Valores. Ninguém sabe o que desencadeou essa crise. Há várias especulações, há várias hipóteses, mas, em todo caso, houve essa crise aqui em agosto de 2011. E a consequência dessa crise foi a crise do euro. A crise do euro é uma consequência de todas essas relações que nós vimos aqui em cima. Muitos dizem que a crise anterior passou e essa é uma nova crise, mas, na verdade, não. Estão interrelacionadas. Na verdade, essas últimas crises são uma continuação, uma extrapolação das crises anteriores. Porque, no começo, os bancos tiveram dificuldades, os países salvaram os bancos, e agora os próprios países têm problemas financeiros por causa do excesso de dívidas desses países. A crise do euro, no momento, está bem forte. Mas eu penso que, na verdade, a crise do euro não é a crise propriamente dita. Naturalmente, essa crise é bem forte, especialmente se se vê os países do sul, Grécia, Itália, Espanha, e se faz muito para poder amenizar a situação e ver se ganha controle da situação novamente. Porém, existem várias coisas que poderiam ainda ser feitas para salvar ainda mais a situação. E eu já vou comentar um pouco mais sobre esta crise. Alguns números para que possamos ter uma ideia. A Grécia está, de fato, insolvente. Ela faliu. E mesmo com todos os pacotes para salvar a Grécia, na verdade, não tem mais jeito. Aqui temos os rendimentos de empréstimos à Grécia de 2002 a 2012. Antigamente, elas giravam em torno de 0,5%. E em 2010, então, cresceu. E no momento, em 2012, está acima de 150%. Quer dizer que, se eu empresto dinheiro à Grécia, são empréstimos feitos por países, ou seja, títulos públicos. Quanto de juros eu vou receber? Depois de dois anos. Geralmente, por exemplo, aqui na Alemanha, está a 0,2%. Recentemente, tivemos uma porcentagem até negativa, quer dizer que quem empresta dinheiro à Alemanha tem que pagar para poder emprestar dinheiro à Alemanha. Interessante que existe uma coisa assim. Mas, normalmente, a taxa de juros está aí entre 0% e 5%. E quanto maior o risco de que um país vá à falência, tanto maior torna-se a taxa de juros. Quer dizer, quanto mais estável um país é, mais baixa é a taxa de juros. E quanto mais instável um país, maior são os rendimentos de empréstimos feitos a esse país. Quer dizer que se eu emprestasse à Grécia agora 1 milhão de euros, então, depois de dois anos, eu receberia de volta 150% a mais. Eu receberia de volta 2 milhões e meio. É um bom negócio, não é? O único problema é que, nesses números tão altos, aqui já se incluiu o corte de dívidas à Grécia, que está em torno de 50% a 60%. Quer dizer que se eu tenho que incluir baixas contábeis da metade disso, de 2 milhões e meio, quer dizer que eu vou chegar a 1.25 milhões de volta, eu sempre vou ter lucro. Com tais juros que estão aí no mercado, se pode ter lucros incríveis. Em geral, se diz que o limite com o qual um estado, um país ainda pode lidar, está em 6 ou 7%. Aqui embaixo. Acima de 7% é problemático para um país. Por quê? Porque quanto mais juros esse país tem que pagar, maior se torna a sua dívida de novo. E quanto maior a dívida, maior é o risco de que vai a falência. E pior é a nota dada pelas agências de rating. E por causa dessa nota ruim, tem que pagar mais juros. Então, é um ciclo vicioso que vai aumentando. E aqui na Grécia teve consequências incontroláveis. E a perspectiva, o prognóstico está preto para a Grécia. Eu tenho aqui uma outra imagem. Isso aqui é o desenvolvimento do saldo Target 2, do Banco Nacional Italiano, de 2001 a 2011. O que é o saldo Target 2? Significa o déficit das transações correntes, mais o dinheiro que sai do país. Quer dizer, o que o país pede na economia, mais o dinheiro que abandona, que sai do país. E no momento, ele está em 2 bilhões de euros por mês. O que sai, está escoando para fora da Itália. Você já imaginou isso? São números que não podemos conceber. Quer dizer, isso aí são números que refletem as dívidas que eles têm com outros países. E se você vê, esse saldo da Alemanha é justo ou ao contrário. Está crescendo nos últimos anos. No momento, a Alemanha é um dos que dá mais crédito em dinheiro para toda a zona do euro. Quer dizer, os investidores, os que têm esse dinheiro, estão no momento saindo, fugindo da Grécia, de países assim pobres, como a Itália também, a Espanha e Portugal. Desinvestem, têm que colocar o dinheiro em algum lugar. E no momento, esses dinheiros estão escoando para países como a Alemanha, ou Holanda, ou os países nórdicos. Existe, então, esse desequilíbrio quando o dinheiro é tirado dali e colocado em outro lugar. Esse movimento se expressa, então, nesse gráfico aqui do Target 2. Na verdade, esse é um problema maior do que os juros efetivos, as dívidas que o país tem. Poderíamos mostrar muitos mais gráficos que refletem a crise atual, mas a pergunta, a grande pergunta agora é por que temos essa crise? O que está por trás dessa crise? Sempre se diz que isso deve salvar a Grécia, a Europa, o euro. Se diz. Mas eu creio que isso não está correto. O dinheiro que nós estamos dando para a Grécia não vai, não chega à Grécia. Mas para onde que vai? Esse dinheiro vai para os credores da Grécia. Esse dinheiro, então, vai para os bancos que emprestaram, que fizeram empréstimos à Grécia. Quer dizer que com esse dinheiro que mandamos para a Grécia, não estamos salvando a Grécia. Claro que também, em primeira linha, a Grécia. Mas, na verdade, salvamos os bancos que fizeram empréstimos à Grécia. Porque se não fizéssemos isso, o que aconteceria? A Grécia entraria em falência. E se a Grécia fale, ela então vai dizer, estão insolventes, não temos nada mais, nós vamos dar baixas contábeis em tudo e vamos começar do começo. Então, os bancos ficariam sem dinheiro e a Grécia iria recomeçar. E isso desencadearia turbulências gigantes no sistema financeiro mundial, claro. Mas a Grécia não iria deixar de existir por causa disso. Porque o país sempre vai estar ali. As pessoas vão continuar vivendo. Então, com esse dinheiro, na verdade, estamos salvando os credores, não só os bancos, mas também os credores da Grécia. Na verdade, é uma redistribuição do dinheiro em alto escalão. Então, esse dinheiro, os bancos aqui recebem e outros. Outra pergunta, quem está lucrando com a crise financeira? Os países estão entrando cada vez mais em dívidas, mas também sabemos que quanto mais dívidas uma parte tem, alguma outra parte vai ter créditos. Porque esse dinheiro que está aqui em dívida, outra parte, ou outra partida, tem que ter o direito a receber esse dinheiro. Quem está com todo esse dinheiro? Quer dizer que todo esse dinheiro que os estados, então, compraram como dívidas, tem que estar em algum lugar. Esse dinheiro está nas assim chamadas oligarquias financeiras. Quer dizer, nos mercados financeiros. E a Europa se tornou em joguete das oligarquias financeiras. O que é uma oligarquia financeira? São bancos de investimentos. Os dois maiores são Goldman Sachs, BMC, Alfa e JP Morgan. São bancos de investimento. Goldman Sachs é americana. Eles têm seus representantes no Ministério Financeiro americano, na Europa. São eles que, com truques, conseguiram que a Grécia entrasse para o euro. São bancos de investimento. São sociedades de investimento. A oligarquia financeira também é composta por sociedades de investimento. Se poderia falar muito sobre o que isso é, suas relações, fundos de cobertura, shadow banking, agências de classificação de risco de crédito e outros. Na verdade, o maior dinheiro que se faz hoje em dia na Bolsa de Valores não se faz com obrigações ou com ações. Isso se fazia antigamente, também se faz hoje em dia, mas não se consegue o maior dinheiro com isso. Hoje, o grande dinheiro se faz com fundos de cobertura e com outros papéis. São, por assim dizer, apostas. É como no cassino. Se fazem apostas de que algumas ações vão subir ou descer. Houve, recentemente, uma entrevista na NBC americana. E se fez uma entrevista com um administrador de fundos de cobertura. Um gerente desses fundos de corpo e alma. Geralmente, eles não dizem o que rola de verdade, mas ele deu algumas ideias. E ele disse, então, que para a gente é igual o que acontece de verdade com as ações, se um país fale, se essa empresa vai à falência. A nossa única tarefa é fazer dinheiro de tudo. Nós fazemos muito dinheiro quando os preços das ações sobem ou descem drasticamente. Então, quando as cotações sobem muito, nós fazemos dinheiro. E quando elas caem drasticamente, fazemos mais dinheiro ainda. Por quê? Porque eles fazem apostas. No momento, eles estão apostando que a Grécia vai ainda entrar em maiores problemas. Então, quando caem, eles fazem muito dinheiro com isso. Eles fazem, então, apostas. Eles apostam, por exemplo, que uma empresa, por exemplo, a Volkswagen, que as ações delas vão subir. Então, quando sobem, ganham aposta, vai ganhar dinheiro. E quando cai, por outro lado, eu tenho que pagar dinheiro. E é com isso que se faz maior dinheiro hoje em dia. E se eu aplico produtos da chamada alavancagem financeira, se eu tenho uma alavanca de 10, por exemplo, acontece o seguinte, que eu vou receber o resultado, o meu lucro ou perda, vezes 10. Se eu for ganhar dinheiro, eu ganho 10 vezes essa quantia. Mas também se eu perder, eu perco vezes 10. É altamente arriscado esse negócio. E é com isso que se pode fazer o maior dinheiro hoje em dia. E é aqui que, no momento, está o grande dinheiro. E é por isso que o Banco Alemão, por exemplo, nessa crise, ainda conseguiu dar como resultado números positivos. Porque é para cá que o dinheiro está fluindo. E no momento, é assim como essas oligarquias. O oligarquia quer dizer que eles, na verdade, têm o poder na sua mão. Porque aí onde está o dinheiro, está o poder. Se houve muito no momento dos nossos políticos, dos governos, nós temos que ganhar a confiança dos mercados. O que eles querem dizer com isso? Ganhar a confiança dos mercados? Dos mercados financeiros, de certo. Como você pode confiar em um mercado financeiro? Ele é uma pessoa que pode merecer confiança? Eles aqui querem dizer que temos que ganhar a confiança da oligarquia financeira. Dos bancos de investimento, fundos de cobertura, desses especulantes. Por quê? Porque no momento, são eles que têm a maior moral. O melhor exemplo são as agências de rating, de classificação de risco de crédito. Há algum tempo, uma dessas agências rebaixou a França e a Áustria. E todo mundo financeiro se desesperou. As bolsas de valores descem. E, na verdade, todo mundo está olhando para essas agências. O que elas fazem? Qual vai ser o próximo país a ser rebaixado? Com o rebaixamento, então, automaticamente, os juros crescem desse país. Quem faz empréstimos para esse país? Na verdade, esses fundos de cobertura poderiam ver automaticamente, sem depender dessas agências. Mas essas agências deveriam ser guardiãs, por assim dizer, que distribuem esses labels para ver qual país está estável e qual não está estável. Qual é mais ou menos digno de confiança. Mas, no momento, é assim que essas agências não só distribuem esses labels, essas classificações, de acordo com a condição real do país. Mas se torna cada vez mais evidente que eles tomam decisões mais e mais políticas também. Por exemplo, recentemente, eles rebaixaram certos países um pouco antes de um certo encontro da União Europeia. E eu vou perguntar para eles por que vocês fizeram isso justo um dia antes desse encontro. E eles, então, responderam que, com essa medida, a intenção deles era emitir um certo sinal, exercer uma influência para que esse encontro pudesse chegar a resultados favoráveis. Então, eles têm ali em suas mãos poderosas alavancas, e são eles que estão influenciando poderosamente o mundo financeiro, o mundo econômico. Isso significa que, no momento, temos um desequilíbrio do livre mercado, dessas oligarquias, frente à união desses países e frente também aos cidadãos. Sempre se diz que o mercado livre se autorregula. Desde os últimos 13 anos, aqui na Alemanha se vê bem isso, se começou a soltar as rédeas e deixar a economia mais à mercê de si mesmo. E como resultado disso, tivemos todas essas bolhas, essas crises recentemente. O princípio de que o mercado se autorregula, se regula a si mesmo, não está correto. Só está correto dentro de um certo contexto. Mas se vê hoje em dia, cada vez mais, que não é uma verdade absoluta. Os mercados explodem, murcham, e as nossas leis não reprimem a especulação, mas eles ainda a incentivam. Antigamente, aqui na Alemanha, por exemplo, até 1998, a negociação com derivados era proibida. Então, se permitiu a comercialização de derivados e isso possibilitou a negociação com essas apostas que nós falamos anteriormente. E que fez com que houvesse essas oscilações dramáticas no mercado. E as leis que nós temos atualmente incentivam, alimentam essas especulações. E nessa época, em 2008, quando tivemos essa crise, o ministro da Fazenda, o senhor Steinbrück, ele disse que nós temos que emitir leis que regulem o mercado e que reprimam essas especulações. Ele disse que está pegando fogo o mercado e que depois de ter apagado esse fogo, os que botaram fogo, temos que impedi-los de que eles possam acender o fogo novamente. Eles disseram, mas acontecer de verdade que é bom, não aconteceu nada. Os mercados estão como antes, sempre se pode fazer essas especulações e apostas como antes também. Nada mudou. Os mercados não regulados são altamente perigosos, oscilam extremamente e prejudicam a economia. Existiriam muitos exemplos de como a economia, como empresas, sofreram desvantagem por causa dessas especulações. E cuja saúde econômica é inversamente proporcional ao poder dessas oligarquias financeiras. Os bancos deveriam existir para que colocassem seus recursos à disposição da economia, para que a economia possa crescer. No momento acontece justo o contrário. Que eles veem como é que eles vão conseguir fazer lucro, mas qual é o resultado da economia de verdade, para eles não importa. O que se poderia fazer para regular os mercados? Algumas simples sugestões? Seria relativamente simples, mas naturalmente não vai acontecer. Por quê? Talvez só parcialmente vai acontecer. Porque a pressão exercida por essas oligarquias financeiras cresceu tanto sobre os países que eles vão tentar, de todas as formas, impedir essas mudanças. Mas essas sugestões podem lhe ajudar a entender todo o panorama. Por exemplo, você poderia colocar um patrimônio líquido mínimo. No momento é assim que diferentes bancos, diferentes sistemas têm um requerimento mínimo diferente um do outro. Por exemplo, o Banco Alemão no momento tem menos de 2% em dinheiro de verdade com o qual ele está negociando. Só 2%. Isso é altamente perigoso. Se alguém quer retirar do banco dinheiro equivalente a mais de 2% do valor total do banco, eles estão, de fato, insolventes. Mas porque eles não podem falir, porque eles são tão grandes, caso aconteça uma vez, o que aconteceria é que o governo, no caso aqui é alemão, iria tomar medida e dar esse dinheiro para que o banco não vá à falência. Mas se todos os bancos tivessem um requerimento mínimo igual, esse problema poderia se amenizar muito. Em segundo lugar, para regular a economia, se poderia limitar o tamanho do terceiro setor, para que não fiquem tão grandes, e quando eles crescem muito, dividi-los, para que eles possam falir sem colocar em perigo todo o sistema. Em terceiro lugar, separação entre bancos comerciais e bancos de investimentos. Bancos comerciais são os bancos comuns que negociam com o dinheiro que a pessoa que faz o depósito colocou dentro dele. Bancos de investimentos são bancos que especulam sobre o mercado capital. No momento está mesclado, os bancos comerciais também especulam com o seu dinheiro. Isso é perigoso, porque se eles cometem um erro, o dinheiro vai embora, e o banco pode falir. É claro, caso não haja outras medidas que lhe salvem. Mas se especula com o dinheiro que a pessoa economizou e depositou nesse banco. Se separados, tudo estaria mais limpo. Bancos de investimento e bancos comerciais convencionais. E a economia também pode investir o seu dinheiro de forma mais segura, sem a especulação. E em quarto lugar, para a regulação econômica, instituir uma taxa sobre transação financeira. Foi o que a Angela Merkel recentemente propôs. E assim que ela publicou isso, vem os comentários, mas se nós fizermos isso, nós vamos perder empregos, a Inglaterra também iria sofrer, vai afetar outros países. Se ouviram muitas críticas. E é interessante que o ministro da Fazenda do estado de Hessen, aqui na Alemanha, ele disse, aqueles que são contra essa taxa, eles estão falando da parte desse mercado financeiro. Desses poderosos no mercado financeiro. Porque eles querem impedir essa taxa, que iria ajudar muito o país. Porque isso iria inibir muito as especulações deles. E em quinto lugar, se precisaria de uma agência de rating, ou classificação de risco de crédito, continental, europeia, para se tornar independente dessas agências de rating americanas. A China já fez isso, já tem as suas agências de rating próprias. E se poderia fazer facilmente, nós temos as pessoas qualificadas para isso. Não seria nenhum problema. Com essas medidas, se poderia então alcançar que o poder dessa oligarquia financeira fosse reduzida e o sistema pudesse entrar numa certa estabilidade outra vez. Mais uma coisa aqui. O que se pode fazer para solucionar essa crise de dívidas? Estou convencido de que as coisas que se fazem atualmente não estão realmente solucionando, só estão amenizando, tapeando essa crise. Caso continuarmos a fazer essas coisas, mais cedo ou mais tarde, nós vamos perder o controle também aqui da economia geral da União Europeia. Não se pode simplesmente dar dinheiro para a Grécia, dar dinheiro e dar mais dinheiro. Não funciona. A solução só seria possível caso se colocasse um limite, um corte às dívidas. E não só com esses países que estão em crise aguda. Não só na Grécia, mas com todos os países, na verdade. De uma forma completa, 50%, pelo menos, todos os países. Um limite para corte de dívidas para todo o mundo. Em segundo lugar, instituir falência governamental organizada. Deve-se deixar estados falirem. Tem que se ter uma regulamentação como deixar um país se tornar insolvente. Não existe essa regulamentação. E quando a Grécia, pela primeira vez em 2010, começou a tombar, estava em alto risco de quebrar, o nosso ministro da Fazenda, Schäubert, disse Nós precisamos de uma regulamentação de regras para como países vão se tornar insolventes, vão à falência. Como se deve processar casos assim? Porque o problema é o seguinte. Quando não se permite a falência de um país, então os juros dos especulantes serão altos para aqueles países que emprestam dinheiro. Mas como esses países sabem que não vai falir esse país específico, eles contam com o fato de que não vai haver falência de país. Então eles podem receber esses altos juros e apesar disso eles sabem que a falência não vai vir. Mas caso se permitisse que esses países fossem à falência, então se teria um rating de verdade, sincero, honesto. Então esses que especularam iriam perder o seu dinheiro. E não nós que constantemente temos que lhes pagar através dos nossos impostos. Então com uma falência governamental organizada, o país se pode parcialmente livrar das dívidas e começar uma nova base sobre a qual ela possa continuar de uma forma relativamente saudável. E o terceiro seria uma moeda própria. A Grécia não pode se recuperar nem chegar a um pasto verde novo se ela permanecer aqui na região do euro. Por exemplo, a Islândia. A Islândia estava insolvente. Eles desvalorizaram a sua moeda, a coroa islandesa massivamente e com isso eles conseguiram recuperar um pouco, fazer o backup de sua economia. Claro que as pessoas ali perderam muito dinheiro, mas o Estado tem a possibilidade de, no decorrer de uns 5 anos, 10 anos de recuperar e voltar à posição antiga. Por exemplo, na Argentina aconteceu a mesma coisa antigamente e ela tem a sua própria moeda. Ela desvalorizou a sua própria moeda e pôde lentamente se recuperar. Essa seria a única possibilidade, mas enquanto a Grécia permanecer na zona do euro, não vai dar, porque não dá para desvalorizar o euro só por causa da Grécia. Então, por isso que eles dizem que a única alternativa é dar dinheiro para a Grécia e se vê atualmente, isso se pode fazer, mas mais cedo ou mais tarde, o limite vai ter sido atingido. E quando chegar a vez da Itália, vai ficar ainda mais problemático. Max Otter diz em seu livro Vamos parar o desastre do euro, na página 39. O domínio desinibido do capital financeiro põe nossa democracia em perigo na mesma medida como pela última vez aconteceu com os Estados Unidos. Hoje, o domínio desenfreado dos mercados está se impondo de forma cada vez mais brutal. Sob a pressão do mercado financeiro, nos estamos transformando de uma sociedade de rendimento em uma sociedade de classes. Quer dizer, nós temos que quebrar o poder dos mercados financeiros, senão não vai funcionar. Aqui tem um gráfico que encontrei faz alguns dias e eu me admirei muito com ele. As dívidas externas das dez maiores potências pelo PIB. Aqui, o azul escuro são os domicílios, o amarelo é o governo, mais as dívidas do mundo financeiro verde e finalmente as dívidas também da parte não financeira, por exemplo, a economia. Aqui quem fica com a maior porcentagem é o Reino Unido, com mais de 900% do seu PIB. Eles têm quase dez vezes mais dívidas, os cidadãos mais do Estado, mais do mundo financeiro, do que todo o Reino Unido produziu em um ano. Depois aqui temos o Japão com 600%, a Suécia, depois a União Europeia, Noruega, a Suíça com mais ou menos 350%, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Quer dizer, os números são medonhos. Eu estou convencido de que as dívidas que os países têm não poderão ser pagas nesta forma no sistema mundial que temos agora. E se eles não pagam, os governos vão ter que se livrar de alguma forma dessas dívidas. Como é que o Estado faz isso? O corte de dívidas seria uma boa alternativa, mas aí está a grande pergunta se os mercados financeiros iriam participar dessas jogadas. A Grécia tem um corte de dívidas em 50%. No momento se diz que é voluntário. Cada pessoa pode escolher e os fundos de cobertura dizem nós não queremos participar. Os países podem fazer se eles quiserem, o Banco Central Europeu e outros também, mas não a gente. Eles bloqueiam simplesmente. Quer dizer que se eles não colaboram, fazem a sua parte, quem vai ter que cobrir essa parte? Claro que de novo os países europeus. e se pode já discernir uma certa alergia que o mercado tem quando se fala sobre corte de dívidas. Nós falamos um pouco sobre a crise europeia agora, mas estou convencido de que essa crise europeia é pequena em comparação com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Quando vemos os números aqui dos Estados Unidos, tudo é uma hora de grandeza maior ainda. Qualquer momento vai chegar a falência dos Estados Unidos. A data, nós sabemos. Eu não sou nenhum profeta, eu não sei o que virá no futuro. E aqui alguns números dos Estados Unidos. O déficit comercial doméstico aqui nos Estados Unidos em 2012 estava em 335 bilhões nas saídas e 103 bilhões nas entradas. E dois terços são financiados por novas dívidas. Você pode imaginar, então, eu ganho 2 mil euros por mês, mas eu gasto 6 mil euros cada mês. O que vai acontecer? O banco vai dizer, bom, você não pode mais receber créditos. e vai perguntar, como é que você vai querer pagar essas dívidas de volta? O banco quer ver o dinheiro que eu gastei de volta. Quer dizer que, se de uma forma duradoura eu tiver um desequilíbrio tão grande, não pode dar certo. Em 2009, ainda a metade era financiada por créditos, por dívidas. O estado atual das dívidas americanas estão em 15 trilhões de dólares e temos constantemente problemas aí porque eles estão ultrapassando o limite que eles mesmos definiram e têm que reajustar esse limite máximo. É uma quantia astronômica, mais que qualquer país do mundo, claro. Isso quer dizer que as dívidas privadas e públicas somam mais de 350% do PIB nos Estados Unidos. e para financiar as suas dívidas eles imprimem dinheiro. Só de 2008 a 2009 eles aumentaram em 100% a quantia de dinheiro em circulação. Quer dizer que eles imprimiram tudo para pagar suas dívidas. E o que acontece quando se aumenta a quantia de dinheiro líquido, quando se imprime mais dinheiro, quando se cunham mais moedas? A consequência é a inflação. E quando se imprime muito dinheiro vem uma grande inflação. Existem duas possibilidades como um país pode se livrar de suas dívidas. Ou pela inflação. Quando se tem uma inflação pequena se pode fazer por um período mais prolongado. Mas as dívidas crescem tão rápido que não se pode fazer isso num tempo mais longo. Quando de repente um quilo de manteiga custa 100 milhões de dólares então também toda a dívida se resume no valor de um selo, por exemplo. como também era o caso aqui na Alemanha nos anos 20 do século passado. E a segunda forma como eles podem se livrar de suas dívidas é simplesmente com um colapso. Com um colapso do sistema aí o dinheiro sumiu e isso começa com uma nova moeda um novo dinheiro novas possibilidades. E nos dois casos quando se quer livrar de suas dívidas pela inflação como está acontecendo atualmente ou quando se usa um colapso financeiro global total nos dois casos a pessoa que economizou perdeu seu dinheiro. Quer dizer que o dinheiro que você tem no seu banco na sua poupança vai ter perdido seu valor. As únicas coisas que sobrevivem a uma hiperinflação ou a um colapso financeiro total são bens financeiros. alguns números do governo americano aqui estão entradas e saídas dos americanos nos últimos 10 anos aliás porque que eu não coloquei aqui 2011, 2012 porque nos últimos dois anos está ficando cada vez mais difícil chegar a números confiáveis o governo americano não publica os números oficiais mais. Aqui estão as entradas e saídas o vermelho representa as saídas e o azul as entradas financeiras. Se vê que por um bom tempo as duas caminharam mais ou menos paralelamente e desde 2008 então a tesoura aqui se abriu os gastos continuam crescendo mas as entradas estão implodindo. Aqui temos as dívidas americanas numa base mensal quantas dívidas eles fazem cada mês antigamente eles tinham cada mês entre 0 e 50 mil dólares em dívidas cada mês aqui se teve um caso isolado mas a tendência aqui que se vê é o crescimento acelerado das dívidas aqui só comparado os americanos fazem em dois meses a mesma quantia de dívidas que a Grécia tem no total é claro que a economia grega é muito menor que a americana a economia americana é forte e pode ainda aguentar toda essa pressão mas só é interessante ver a comparação todo mundo fala sobre a Grécia sobre a crise financeira da Grécia e aí os americanos fazem cada oito semanas a mesma quantia de dívidas que a Grécia tem aqui se vê a dívida externa total americana no momento está em 15 trilhões de dólares e quem conhece matemática sabe e reconhece que essa é uma curva exponencial e uma curva exponencial como vai continuar essa curva aqui se poderia continuar um pouquinho para a direita mas a princípio ela vai continuar assim de uma forma cada vez mais vertical mas muitos dizem não, isso não é tão grave nós podemos imprimir dinheiro mas o problema é que se essa curva continuar assim vai chegar um momento em que ela vai furar o teto vai subir e aí vai terminar tudo o sistema vai terminar quando os juros dessas dívidas então atingirem todo o seu PIB aí no máximo aí vai ser o fim desse sistema aqui nós vemos a taxa de desemprego americana é a taxa de desemprego no sentido amplo está aqui entre 16 e 17% aqui está o desenvolvimento da taxa entre 94 e 2011 28 milhões de pessoas estavam em 2011 desempregadas aqui está o desenvolvimento de pessoas que dependem do estado do país do governo americano para receber comida para receber alimentos no momento está esse número em 45.4 milhões de pessoas que dependem e que recebem ajuda do estado é 15% da população quer dizer a pobreza nos Estados Unidos está crescendo e como o país o governo tem cada vez mais dificuldades para se autofinanciar os Estados Unidos também são desencadeadores da crise do euro atual cada vez mais títulos públicos são distribuídos para se financiar os Estados Unidos tem que distribuir cada vez mais títulos públicos ou seja empréstimos de um país a outro quer dizer também cada vez mais pessoas tem que dar dinheiro aos americanos mas quem compra esses empréstimos até maio de 2010 não tiveram grandes problemas em conseguir que outros países dessem empréstimos especialmente os chineses eram os que davam muitos empréstimos aos americanos mas em maio de 2010 eles pararam de comprar empréstimos americanos os chineses dizem que os americanos fazem uma política interna tão precária tantas dívidas já se vê agora que o dólar vai afundar aliás os chineses são os que tem a maior reserva em dólares americanos do mundo eles tem mais ou menos 2 trilhões de dólares americanos em títulos públicos ou seja empréstimos da China aos Estados Unidos quer dizer que os americanos dependem da China mas eles pararam e eles estão agora no processo de tentar vender esses dólares porque eles dizem nós queremos espalhar nosso risco de uma forma mais larga o risco é muito alto ali nos Estados Unidos também a economia financeira cada vez mais está saindo desse negócio no momento é o banco central americano o banco de nós americano o Fed está comprando suas próprias dívidas aliás o banco central americano o Fed não é propriedade do Estado mas são propriedade privada e as agências de rating estão relacionadas com o Fed através de bancos financeiros por fundos de cobertura e então naturalmente eles fazem política eles exercem influência com interesses próprios do próprio governo americano do Fed que pertencem a eles portanto o Fed o banco central americano que imprime as notas os dólares são propriedade privada nos Estados Unidos quer dizer que eles imprimem dinheiro e eles compram esses empréstimos eles fazem empréstimos ao governo dos Estados Unidos e nos últimos anos eles abriram os chamados QE1 QE2 que é a flexibilização quantitativa para inundar o mercado americano com dinheiro para fazer empréstimos ao próprio governo em alto escalão mas o problema é que eles estão aumentando a quantidade de dinheiro líquido em circulação cada vez mais mas sabemos que quanto mais dinheiro se imprime maior é o perigo de inflação a consequência é a desvalorização do dinheiro os Estados Unidos e a Inglaterra aliás a Inglaterra está bem parecida com os Estados Unidos eu vi há pouco tempo os gráficos agora a Inglaterra ou o Reino Unido tem quase mil por cento ali de dívidas em comparação com o seu PIB estão de fato falidos é só uma questão de tempo quando que não vai dar mais para empurrar com a barriga eu penso que quando alguns países secundários entrarem em falência se pode dar um jeito se pode tentar arrumar se pode fazer alguma coisa mas quando pegar fogo lá nos Estados Unidos quem vai poder ajudar eles? quem tem tanto dinheiro para poder salvar os Estados Unidos? quando os Estados Unidos derraparem aí vai ser o fim aí a luz vai se apagar os Estados Unidos perderam sua posição como líderes do mundo isso se reflete bem nos encontros do G20 antigamente o presidente americano tinha a sua agenda e com dinheiro com influência com pressão os Estados Unidos conseguiram impor a sua agenda seus interesses e sua política nos últimos um ano e meio já não foi mais assim os americanos não conseguem mais fazer passar os seus próprios interesses no G20 o único problema é que não existe outro país que consegue não existe ninguém que se levante e diga basta eu vou dar um jeito existe um certo vácuo de poder no momento os que tem mais influência lá são os europeus e na Europa a chanceler alemã Angela Merkel mas ela também não vai assim e fala agora eu vou dizer o que vai acontecer mas ela fala de uma forma mais polida porque ela está consciente de que existem certos preconceitos frente à Alemanha então ela tenta abordagem dos diálogos individuais com cada país com cada representante ela tenta convencer e exercer pressão mas num nível individual com cada caso e geralmente ela consegue os Estados Unidos já não são mais parte da solução mas eles são parte do problema resumo dos problemas americanos colapso do mercado imobiliário desvalorização do dólar déficit orçamental dívidas de estado déficit de comércio exterior desemprego crescente e na verdade o país está à beira da falência recentemente a agência de rating americana standard and poor rebaixou a dignidade de crédito americana e ao mesmo tempo a agência disse que as perspectivas a longo prazo são negativas e com isso o país está ameaçado de outro rebaixamento nos próximos 12 a 18 meses na verdade quando isso aconteceu em meados de 2011 eles tinham juntado uma comissão tanto de republicanos como de democratas de como economizar um trilhão de dólares nos próximos 10 anos eles se juntaram tomaram conselho um com o outro e não encontraram nenhuma solução não chegaram a um acordo não conseguiram propor um programa para economizar nos próximos 10 anos é claro que justo nesse ano de eleições 2012 se vai evitar fazer qualquer programa que economize dinheiro porque se um governo faz isso a chance de sua reeleição atualmente diminui Benanke o chefe do banco federal americano ou FED adverte de que em 13 anos as dívidas estatais dos Estados Unidos se triplicaram ele avisa que as consequências serão drásticas se as dívidas continuarem crescendo ele diz na verdade que uma falência estatal do país americano não é mais impossível então vemos que a ordem atual das coisas está chegando ao seu fim e estamos agora numa fase de transição esse foi o primeiro ponto a decadência da ordem mundial atual e do sistema financeiro vigente como eu disse estamos agora numa fase de transição para uma nova ordem mundial para um novo sistema como vai ser essa fase de transição na Financial Times na versão alemã apareceu o seguinte o presidente do banco nacional chinês incitou a criação de uma nova moeda de reserva com base nos direitos especiais de tiragem do fundo monetário internacional isso quer dizer que a China mas também o Brasil e a Rússia exigem veemente uma nova moeda mundial de reserva na qual se baseia a economia mundial não mais o dólar eles dizem o dólar passou precisamos de uma nova moeda de referência mundial eles exigem exigem pedem mas os americanos não querem naturalmente George Soros deu uma entrevista em 2009 em outubro isso apareceu também na Financial Times da Alemanha a pergunta era existe a necessidade de uma moeda mundial ele disse e aliás George Soros é um dos maiores empresários americanos ele disse eu penso que o sistema está quebrado nas bases e que deveria ser reformulado precisamos então de um novo regime cambiário que pelos direitos especiais de tiragem pode ser conseguido aliás direitos especiais de tiragem isso é é uma estrutura teórica financeira é como se fosse um cesto de moeda assim como antes do estabelecimento de uma nova moeda existe uma moeda de transição como houve na Europa também antes do euro então da mesma forma aqui se interliga o dólar o ien chinês e o euro então se copla se interliga o dólar o ien japonês e o euro é uma combinação de diferentes moedas que é administrada pelo Fundo Monetário Internacional FMI e sobre essa base diz ele e também a China falou antes que poderíamos construir uma nova moeda mundial um novo regime cambiário nós encontramos no momento numa guerra numa guerra comercial numa guerra financeira os americanos especialmente os seus bancários suas pessoas financeiras especulam amplamente no momento contra a Europa você talvez já percebeu que tudo acontece na base da confiança se eu vejo que a tendência é não mais confiar nesse país eu também vou junto porque senão estou contra a correnteza e eu vou perder meu dinheiro e os maiores influenciadores financeiros estão naturalmente em Nova York e na Inglaterra então eles juntos eles podem influenciar o mercado rapidamente numa certa direção isso está acontecendo no momento da parte dos Estados Unidos contra a Europa isso cria então uma guerra financeira entre o mundo europeu os americanos e também dos Estados BRICS Brasil, Índia, China e África do Sul mas os Estados Unidos não podem não querem colocar muito a China sob pressão por causa das grandes quantidades de dólares americanos que os chineses compraram e têm em reserva por isso ali a relação entre os dois está um pouco difícil nós temos no G20 no momento três blocos temos os BRICS que como já mencionamos estão exigindo uma nova moeda mundial de reserva Brasil, Rússia, Índia e China a África do Sul também foi agregada eles dizem precisamos já imediatamente uma nova moeda mundial de reserva eles dizem que com isso pode-se criar um novo sistema mundial e com uma aterrissagem mais ou menos suave se poderia então criar um novo sistema os Estados Unidos claro estão estritamente contra por quê? porque eles iriam perder o seu poder quem tem em controle a moeda de reserva mundial tem um poder ele pode estabelecer as regras do jogo estabelecer como vai funcionar e a Europa a União Europeia ainda está apoiando os Estados Unidos e como os Estados Unidos e a União Europeia formam uma força tão grande os BRICS não conseguem não conseguem a maioria necessária então no momento estamos atolados não vai nem para frente nem para trás e quanto mais tempo essa condição dura mais grande vai ficar o caos e nós vemos já agora que essa crise não se restringe apenas aos governos ao mercado financeiro a população está sofrendo baixo ela em vários países nós temos o caso de que os governantes tiveram que ser trocados ou renunciaram na Grécia na Itália na Espanha foram demitidos por causa da crise financeira e novas pessoas chegaram ao poder e é interessante perceber que tipo de pessoas vieram ao poder na Grécia na Itália que natureza de pessoas são essas que agora tem as rédeas em suas mãos na Grécia por exemplo ou na Itália são pessoas do mundo financeiro claro que se pode perguntar quando eles fazem política e evidentemente eles fazem política até certo ponto a favor de seu país mas mesmo assim permanece a pergunta se eles exercem política para favorecer o mundo financeiro para que o mundo financeiro seja beneficiado ou para que a população se beneficie eu penso que pelo fato de que cada vez mais pessoas do mundo financeiro entrarem nos governos também o poder esteja cada vez mais nas mãos das pessoas do mundo financeiro quer dizer o caos está aumentando quanto mais durar essa situação atual ou seja os países vão tentar através de medidas de economia de limitação do seu orçamento tentar chegar a uma situação mais favorável a Grécia jamais através de cortes no seu orçamento vai conseguir chegar em uma condição favorável porque quanto mais eles economizam mais a própria economia é limitada impostos vão ficar ausentes do governo e assim o governo não vai ter entradas e terá que fazer novas dívidas ou seja o sistema que temos atualmente se vê isso nos últimos dois anos os gregos não conseguiram tirar suas dívidas de forma nenhuma pelo contrário eles aumentaram o sistema como temos agora não funciona é claro que o país deve tentar fazer cortes e tentar economizar mas o país viveu acima de suas condições nos últimos sete oito, nove anos eles não podem mais continuar assim eles tem que baixar a bola sem dúvida mas por cortes no orçamento a população em geral especialmente a classe média afunda cada vez mais mas não se pode salvar um país com isso nós temos então três cenários voltemos ao G20 temos esses três blocos e aqui também três cenários de como poderá ser o futuro cenário número um a União Europeia mudaria de lado para o lado dos BRICS quer dizer a Europa também diria junto com os BRICS nós queremos uma nova moeda de reserva mundial o que iria acontecer a Europa mais os estados dos BRICS seriam tão fortes que poderiam impor isso contra a vontade americana cenário número dois que temos aqui os BRICS como tem uma taxa de crescimento tão grande mas cedo ou mais tarde se tornaria mais forte que os Estados Unidos e a União Europeia juntos apesar de que eu serei convencido de que isso vai durar bastante ainda até ser o caso isso não vai acontecer nos próximos cinco anos eles naturalmente iriam introduzir essa nova moeda de câmbio moeda de reserva mundial eles próprios então iriam determinar como funciona o novo sistema nova ordem e a terceira possibilidade do cenário mundial é que antes que aconteça um dos dois pontos anteriores os Estados Unidos falem então teríamos muita confusão e um novo sistema naturalmente vamos ver esses três em mais detalhes se a União Europeia mudar de opinião então teríamos uma transição suave e não seria tão violenta a mudança se instalaria um novo sistema mundial de moeda se combinariam novas regras do jogo novas leis e o bom para a União Europeia seria que ela teria influência sobre essas novas regras porque esses que fazem as regras são os que podem determinar a quem favorece ou a quem desfavorece quer dizer que a Europa então teria influência sobre o novo regulamento e a Europa tem muita experiência em negociar os americanos tem menos os americanos costumam falar ditar e eles se maravilham como que a União Europeia precisa de tanto tempo para tomar decisões mas é assim que a União Europeia sim funciona de que se conversa se discute muito se dialoga se negocia e depois se tem então um resultado apesar de que possa ser só a metade de bom que se esperava inicialmente mas se tem um resultado pelo menos e como é inevitável que se teria que negociar para o novo sistema assim a Europa poderia então usar de sua ampla experiência em negociação isso seria uma transição relativamente boa para a nova ordem das coisas não seria nada mal eu pessoalmente creio que a Europa especialmente a Alemanha e a França que são as duas locomotivas da União Europeia que tem o peso principal que eles não vão fazer isso por que não? porque falta-lhes uma visão a longo prazo precisaríamos mandar esse vídeo aqui para Berlim para Merkel talvez vai adiantar alguma coisa a segunda alternativa para os BRICS ficarem mais fortes que os Estados Unidos e a Europa juntos demoraria um bom tempo ainda e aí nesse tempo teríamos um crescimento massivo dos problemas mundiais e se imaginamos que esses problemas que tivemos nos últimos dois anos ficarem mais e mais agudos nós aqui na Alemanha estamos quase que numa ilha nós somos o único país envolvido que está numa posição até que estável ainda e que até se beneficiou da crise mas até na França essa estabilidade está quebrando está indo embora tem que economizar a França até está considerando baixar os impostos apesar de que deveria aumentar os impostos precisam de entradas em quase todos os países industrializados quer dizer que os problemas mundiais vão aumentar e a estabilidade aumentaria na trono se os Estados Unidos falirem então vamos ter um colapso da economia mundial tumultos guerras e guerras civis também nos Estados Unidos se teme uma guerra civil sepulturas em massa porque as prisões já estão cheias de qualquer jeito para que se começar essa guerra civil já possa logo ser despachado os corpos e há alguns anos também se modificaram com leis as chamadas Patriot Acts atas patrióticas que permite o exército americano intervir dentro do próprio país contra a própria população isso também se queria fazer aqui na Alemanha que o exército aqui que a bunda se vê possa se tornar ativa contra a própria população mas por pouco não foi aprovada então essa lei felizmente não passou nos Estados Unidos já é um fato muito bem como vai continuar eu não sei está nas mãos dos políticos que decisões eles tomam quais são as medidas que eles decidem introduzir mas o que se pode ver é uma massiva perda de confiança nas agências de rating nos bancários e na bolsa uma perguntinha se viesse aqui um bancário e lhe recomendasse alguma coisa um investimento assim um peso pesado um de fundo de cobertura você confiaria nele? você pode pensar bom, eu penso que o que ele disser vai estar certo sim no momento temos uma grande perda de confiança da população frente ao mundo financeiro da economia financeira claro que existem boas pessoas nesse âmbito financeiro que querem regular que querem ajudar o país mas como saber qual bancário é um especulante que faz as coisas com seus interesses pessoais e qual que é o bancário que tem em vista todo o sistema mas a perda de confiança no momento é imensa o que também temos é que a indústria real vence está vencendo sobre a indústria virtual no momento começa a vencer por que? porque a China é governada por engenheiros eles tem o seu crescimento movido pelo crescimento da indústria interna mesmo os Estados Unidos são governados por bancários e a sua força está baseada principalmente na sua bolsa de valores o ouro vence sobre o dólar o preço do ouro está no momento tendo em conta a gravidade da crise relativamente baixo deveria estar bem mais alto mas ele é mantido baixo artificialmente o preço do ouro reflete a gravidade de qualquer crise em tempos de crise o preço do ouro naturalmente cresce porque é um bem material que reflete estabilidade muitos já investiram em ouro em ouro físico mesmo porque eles sabem que quando houver uma crise algum colapso financeiro o ouro mantém o seu valor mas eles estão mantendo o preço do ouro artificialmente baixo porque eles sabem que se crescer a insegurança nos mercados seria bem mais alta e quanto maior a insegurança mais a crise é aguçada por isso que eles dizem que temos que manter o preço do ouro artificialmente baixo para que as pessoas tenham a impressão de que tudo está bem tudo está na zona verde ainda aliás não é o ouro que aumenta ou perde o seu valor o ouro conserva o seu valor o que se desvaloriza é o dinheiro a relação do dinheiro para com o ouro na verdade é a moeda que está mudando o seu valor ah sim se especula muito sobre o fim do euro estou convencido eu creio é a minha crença pessoal que o euro em si não vai sair do mapa a Europa é mais estável do que os Estados Unidos por quê? porque os seus habitantes ainda tem dinheiro especialmente na Alemanha nos Estados Unidos tanto o governo como os seus habitantes estão falidos a Alemanha tem no momento 2 trilhões de euros em dívidas os habitantes da Alemanha tem mais ou menos 3 trilhões em ativos em propriedades em dinheiro quer dizer que os cidadãos alemães tem mais dinheiro do que o Estado tem dívidas uma pergunta hipotética aqui se o Estado começa a ter dificuldades o Estado alemão quer dizer os americanos não podem fazer muita coisa se os habitantes americanos não tem dinheiro eles gostam de gastar muito os alemães e europeus já economizam bem mais e é por isso que os Estados Unidos não podem cobrar não podem se basear nos seus habitantes se o país da Alemanha entrasse em dificuldades antes de falir o que ele faria? os seus habitantes estão em controle de 3 trilhões de euros e o próprio Estado tem muitas dívidas o que o Estado faria? o que o país faria? ele vai buscar esse dinheiro com os habitantes e como faria isso? aumentar os impostos seria uma possibilidade mas o problema com aumentar os impostos é que geralmente atinge a classe média e a classe média não tem necessariamente muito dinheiro no passado houve muitos sistemas mas um que funcionou até que bem que já se aplicou várias vezes também nos últimos 60 anos não, mas antes sim, frequentemente o que se faz é que se força uma hipoteca sobre as imobílias por exemplo 40% então por exemplo se eu tiver uma casa que vale 500 mil então 40% isso seria uns 200 mil teria que se entregar ao Estado e caso não se tenha tem que então fazer uma hipoteca sobre a casa então esse governo teria de uma só vez muito dinheiro e assim se poderia libertar-se um pouco de suas dívidas seria uma possibilidade quer dizer sempre haveria possibilidades na Europa aqui na Alemanha que o Estado teria para sair da situação em que está nos Estados Unidos isso não funcionaria como é que se buscaria dinheiro com os seus habitantes se eles mesmos não tem desde 2010 a Europa se modificou os contratos europeus na verdade não permitem que um país se empreste ou dê dinheiro a outro país em maio de 2010 isso foi modificado existe então uma união de transferências uma união econômica e monetária e logo a Alemanha é um país que tem emprestado muito dinheiro pelo menos como garantia Frank Bianchieri escreve em seu livro se existe um modelo apropriado para a criação de uma miniatura de um governo global é a União Europeia e se uma região tem experiência com a criação de uma moeda internacional então é a zona do euro Frank Bianchieri é um cientista na área da politologia ele diz então que a União Europeia é um tipo de modelo para um governo mundial como poderia funcionar o governo mundial e o euro por sua vez é também um tipo de modelo do que poderia ser a moeda mundial quer dizer o euro é um ensaio para a moeda mundial e deve continuar deve permanecer um modelo exitoso imagine que o euro desabasse e agora vem um novo sistema mundial se quer estabelecer um governo global e estabelecer uma nova moeda mundial então os países diriam bom, se o euro não funcionou na Europa muito menos uma moeda global então o euro deve permanecer um modelo com sucesso exitoso quer dizer o euro não pode ficar muito forte por que não? imagine então que houvesse essa crise mundial esse colapso da economia mundial nos Estados Unidos o dólar cairia e tudo mas o euro ficaria tão forte a Europa ficaria tão sólida então o euro seria a nova moeda mundial e essa é a última coisa que os americanos querem então o euro tem que ser enfraquecido para que não sobreviva a um eventual colapso do dólar americano mas ele também não pode ficar muito fraco para que ele permaneça um modelo isso se vê nas cotações que quando o euro começa a crescer pode-se garantir que no outro dia alguma agência de rating vai rebaixar algum país europeu o que acontece quando um país europeu é rebaixado o euro baixa nesse momento em que o euro está bem baixo o que aconteceu há algumas semanas o que aconteceu a Itália e a Espanha tiveram que vender títulos públicos o que aconteceu foi que apareceram bastante investidores que quiseram comprar esses títulos que quiseram fazer empréstimos para esses dois países e há juros bem baixos até em outras palavras o valor do euro subiu logo depois se pode com muitos botões e alavancas manipular a cotação do euro e manter-o dentro de uma esfera ele não pode aumentar muito ele não pode também diminuir abaixo de um certo limite para manter o sistema sobrevivendo para mantê-lo com a cabeça sobre a água esse mesmo Franz escreve quase 100 anos se passaram na condição em que Henry Ford que foi o construtor de carros descreveu em 1913 depois da fundação do banco central americano ele disse que bom que as pessoas não entendem como o sistema bancário funciona se eles entendessem haveria uma revolução no dia seguinte no íntimo as pessoas o entendem e não precisaremos esperar muito para que a consequência prevista por Henry Ford suceda depois das últimas crises as pessoas entendem mais e mais as razões os motivos dessa crise como está havendo uma redistribuição começando por baixo até em cima como que o mundo financeiro exerce pressão sobre os países e ganha vantagens e também por isso nós temos ali os movimentos da Occupy em Nova York o slogan a mensagem desse movimento é justamente temos que nos defender dessa oligarquia desse 1% eles querem chamar a atenção do mundo para esta situação muito bem então vimos a fase de transição a nova ordem mundial agora imaginemos então que vamos voltar a regressar no tempo e é 1985 e você é um cidadão de um país da Europa Oriental que pertencia à União Soviética que deixaria de existir em 1990 Hungria Polônia qualquer um e você então deve descrever o desenvolvimento para o seu país para os próximos 10 anos como que o mundo vai estar daqui 10 anos politicamente economicamente e culturalmente eu penso que não seria possível para um habitante desse país descrever como seria a situação do mundo o que aconteceria em 10 anos nesse país tivemos tantas diferenças tivemos tantas mudanças nesses países diferenças na posição de cada indivíduo desemprego educação saúde democracia etc imagine que o modelo político e econômico do país inimigo é aplicado o bloco que sempre foi visto como o grande inimigo de repente se aplica o modelo desse bloco desses países no seu próprio país pareceria impossível e mais difícil seria ainda se você tivesse perguntado alguém da elite política econômica ou intelectual como vai ser o mundo como vai ser esse país em 10 anos se mesmo Ronecker um dia antes da queda do muro ainda disse que esse muro permaneceria por 100 anos mais então eu penso que os intelectuais os políticos os apontam nunca iriam predizer uma mudança do sistema atual imagine se a chanceler alemã Angela Merkel diria que daqui 5 anos o nosso sistema bancário não existiria mais o que aconteceria? haveria um colapso um crash no outro dia claro seria inevitável porque as pessoas diriam se ela está falando isso eu vou pegar meu dinheiro do banco e vou assegurar eu vou comprar alguma coisa ouro eu vou salvaguardar os meus valores e haveria um colapso assim quer dizer a elite não vai predizer o seu próprio fim eles sempre dirão mesmo um dia antes da mudança está tudo bem mesmo na Lehman Brothers eles disseram um dia antes do colapso não há nenhum problema não temos dificuldades mesmo que eles saibam que não é assim eu penso que o que aconteceu nessa época ali com esses países do oriente europeu que isso foi fora de sua imaginação fora do que podiam conceber era muito além daquilo que eles estavam acostumados a viver e a crise que está iminente agora é muito muito mais profunda e tem muito mais implicações do que aquela que abalou a Europa oriental naquela época e que fez o comunismo desaparecer nós vivenciamos há mais de 20 anos o fim do comunismo e nós estamos vivendo nesse momento nesses dias o fim do capitalismo na forma em que ele existe hoje então vai haver uma nova ordem mundial há alguns anos eu fui assistir uma palestra do senhor doutor Ernst Ulrich von Weizenthecker na cidade de Heilbronn na Alemanha ele é cientista tem funções no governo ele é membro do clube de Roma e ele é membro da comissão mundial em implicações sociais da globalização e ele deu esta palestra intitulada globalização e diluição social e ele disse o seguinte em 1990 houve uma mudança de paradigma antes deste ano houve uma luta uma disputa entre o capitalismo e o socialismo em todos os âmbitos militar social econômico e como o comunismo tinha uma ênfase em mundo social também o capitalismo tinha que prezar por esses valores então no ocidente tivemos uma economia social de mercado mas desde então temos um neoliberalismo quer dizer que a economia as pessoas do mundo financeiro não tem mais em vista o que é bom para a humanidade o que é bom para as pessoas mas sim como que eu posso aumentar os meus lucros os meus juros por exemplo um chefe de uma empresa disse há alguns tempos nós fizemos ano passado 3 milhões de euros de lucro e nesse ano vamos cortar 15 mil empregos para fazer mais lucro ainda no ano que vem antigamente se dizia quanto mais lucro fizermos mais pessoas poderemos empregar para expandir e hoje em dia se diz que temos que aumentar o nosso lucro temos que aumentar os dividendos e despedir pessoas e esses que vão permanecer temos que exercer mais pressão sobre eles para que eles produzam mais e assim poderemos aumentar nossa margem de lucro por que? porque a maioria das empresas hoje em dia estão cotadas na bolsa de valores e o que os acionários querem ver? eles querem ver juros eles querem ver lucros dividendos então as empresas e seus CEOs querem aumentar o valor das ações o lucro que os investidores terão no próximo trimestre mas como as pessoas simples humildes da empresa vão sobreviver e isso não importa também temos aqui desde 1990 uma queda dramática sobre o imposto empresarial no mundo inteiro quer dizer a economia a indústria financeira tem cada vez mais dinheiro e os países cada vez menos dinheiro os governos e se o governo tem menos dinheiro o que ele tem que fazer? ele tem que aumentar os impostos para que tenha mais entradas e assim as pessoas vão ter menos dinheiro a população em geral e na economia no mundo financeiro cada vez mais dinheiro e assim a distância a discrepância entre pobre e rico fica cada vez maior aqui eu poderia mostrar gráficos que mostram como as pessoas comuns ficam cada vez mais pobres e os 10 mil mais ricos cada vez com mais riqueza antes de 90 tivemos a situação que o estado que os governos estavam mais fortes que a economia em 90 tivemos um certo equilíbrio e desde então temos a situação que a economia é mais forte que o estado por quê? porque a economia é global e o estado está restringido a uma certa fronteira geográfica e a proposta desse doutor aqui é um governo mundial global governance para colocar ali um contrapeso em relação a essa economia financeira com o governo mundial ele queria dizer naturalmente um acordo no G20 mas na verdade esses acordos são muito fracos ele abriu no final da palestra um espaço para perguntas e eu então perguntei para onde vai essa viagem ele então disse que poderia chegar a um governo centralizado mundial onde haveria um sistema que está acima dos países como temos ali em Bruxelas com a União Europeia só que ali para o mundo inteiro na famosa revista alemã Spiegel de 2008 lemos e essa opinião essa nota tônica podemos ver cada vez mais frequentemente desde 2008 tudo isso tem a ver com a sede por liderança em tempos em que nenhuma nação pode solucionar seus próprios problemas a economia global e o clima global pedem uma comunidade mundial cooperativa pedem uma cultura global pedem uma só direção na verdade um governo mundial interessante também é que o Vaticano pede exige esse governo mundial ou tem exigido em sua cíclica Caritas in Veritate Verdade em Amor o Papa Bento XVI escreveu em 2009 para o governo da economia mundial para sanar as economias atingidas pela crise de modo a prevenir o agravamento da mesma e em consequência maiores desequilíbrios urge a presença de uma verdadeira autoridade política mundial uma tal autoridade deverá ser reconhecida por todos gozar de poder efetivo para garantir a cada um a segurança a observância da justiça o respeito dos direitos o que o Papa pediu aqui? uma autoridade política mundial porque ele diz que os países mesmos não podem mais regular isso precisamos de uma autoridade que seja reconhecida por todos que tenha poder para restabelecer justiça equilíbrio em todo o mundo e manter essa condição interessante também é que ele não inventou isso em 2009 na verdade esse pedido e mesmo a formulação a forma como ele escreveu ele tem de uma outra fonte de onde? do segundo concílio do Vaticano e ali está escrito aliás esse concílio aconteceu nos anos 60 em 62 foi publicado aqui esse livrinho um pequeno compêndio do concílio fica claro que com todas as nossas forças devemos preparar o tempo no qual sobre a base do acordo entre todas as nações qualquer guerra possa ser absolutamente desprezada naturalmente isso requer que uma autoridade mundial reconhecida por todos seja estabelecida que dispõe de poder efetivo de proporcionar a todos segurança justiça e respeito pelos direitos quase ao pé da letra a mesma coisa que o Papa disse recentemente já em 62 o Vaticano então disse que nós precisamos preparar um cenário político e econômico mundial então essa autoridade vai ser estabelecida no tempo certo e receber autoridade e receber poder para então proporcionar a todo mundo segurança e justiça e é interessante que a igreja esteja pedindo isso e na segunda palestra dessa série eu vou mostrar algumas citações de políticos e exponentes como eles imaginam essa nova ordem mundial e na verdade essa palavra governo mundial governo global é uma expressão que não se deve usar na mídia porque os americanos e os chineses reagem muito alergicamente a isso é interessante ver como os políticos tentam burlar e expressar a ideia de uma outra forma por exemplo Angela Merkel disse há pouco tempo porque temos que delegar cada vez mais competências a instituições políticas que estão acima de nós que então vão receber esse poder e que vão regular cada vez mais as situações no mundo então é interessante ver como eles tentam formular essa ideia de outras formas com outras palavras então a pergunta é quando esse governo mundial for exigido estabelecido como será sobre isso vamos escutar mais na segunda palestra mas agora eu quero avançar para o quarto e último tópico o que a Bíblia diz sobre isso é interessante ver que a Bíblia já predisse várias coisas que nós vimos acontecendo e também prediz o que vai acontecer quando soubermos o que o futuro nos reserva se alguém na rua te perguntasse de onde você crê que podemos obter informações de como será o futuro o que a maioria das pessoas responderia para que eles vão dizer a Bíblia o que eu mais discuto é Nostradamus eles dizem que ele já predisse tanta coisa que já aconteceu que ele é digno de confiança ele viveu em 1513 até 1566 foi médico astrólogo profeta ele fez profecias que chegam até o ano 3797 mais tempo do que os maias esse aqui avança um pouco mais e uma enquete na internet mostrou que 45% das pessoas creem que Nostradamus foi um profeta verdadeiro é uma porcentagem bastante alta bastante confiança nele o que o homem disse o que ele escreve é tão confuso eu estudei um pouco os escritos dele é tão confuso que se pode ver tudo e na verdade nada esses escritos por exemplo eu cito aqui na terceira sessão o primeiro e segundo verso aqui diz perto da luta e de uma batalha naval o grande Netuno está em estado de alarme o inimigo vermelho fica pálido de medo quando ele assusta o grande oceano a palavra divina reduzida ao essencial compreende céu, terra e o oculto pelo misterioso corpo, alma e espírito dispõe de todo o poder tanto debaixo de seus pés como até o céu você entendeu alguma coisa? ele não reconhece nada de concreto então se pode aqui interpretar que talvez esse inimigo vermelho seja a China eles tenham uma bandeira vermelha ou talvez na Fórmula 1 a Ferrari fique com muito medo pode também ser interpretado como uma Coca-Cola não sei o que poderia ser esse inimigo vermelho que fica pardo de medo dá muito espaço para especulação é tão confuso que sobre essas sessões não se pode fazer nenhuma predição algumas coisas que ele predisse na qual ele foi bem específico ele errou por exemplo na primeira sessão ali no verso 47 ele diz aqui as pregações do lago de Genebra irão suscitar contradição os dias se tornam em semanas então em meses e anos finalmente tudo se torna nulo as autoridades condenam até mesmo aqueles dogmas vazios aqui está bem claro quais são as pregações de Genebra calvino ele é quem as palavras está predizendo o fim do calvinismo que o calvinismo vai se tornar nulo depois de dias semanas e meses e anos tudo vai se tornar nulo e o que se vê hoje em dia é que o calvinismo é um dos maiores sistemas religiosos filosóficos do mundo então aqui foi um erro dele então o que acontece é que como esses escritos originais deles são tão confusos existem então livros livros de intérpretes e quando acontece alguma coisa grande por exemplo 1 de setembro eles dizem ah, em Notre Dame predisse isso também mas aqui você pode provar esses intérpretes também para ver o que eles dizem sobre o futuro coisas que estão no futuro ainda então aqui eu dei uma olhada em três livros e agora você mesmo poderá conferir o que esses livros de intérpretes de Notre Dame dizem e do que aconteceu e do que não sucedeu são livros mais antigos esse livro aqui foi escrito em 1982 ou seja, já várias décadas atrás e para 1987 ele faz aqui a seguinte predição usando Nostradamus uma grande fome devasta principalmente o sul da Europa as terríveis condições desencadeiam uma sanguinolenta guerra civil na Itália atentado ao Papa ao governo em agosto eclode uma terceira guerra mundial possivelmente no mesmo ano Nova York é destruída por um ataque nuclear para o próximo ano para o ano seguinte ele fez a seguinte expedição terremoto em maio faz desabar um grande estádio em outubro ocorre um eclipse solar com duração de três dias durante 72 horas reina escuridão absoluta o ar se torna venenoso e muitos morrem ele pediu que no ano 1989 a revolução na Itália desemboca em uma ditadura o cristianismo é proibido os crentes perseguidos brutalmente para o ano de 98 agora a terra começa a cambalear e finalmente fica desalinhada o eixo tombou e os polos se deslocaram aconteceu isso que está escrito aqui nenhuma única dessas predições se cumpriu quer dizer Nostradamus e os seus intérpretes são totalmente inconfiáveis um outro intérprete Alexander Centurius em 77 ele predisse para o último terço do século passado um líder islâmico ataca a Espanha e a Itália anarquia no mar Mediterrâneo a França atacada de cinco frentes e a destruição do Vaticano por agressão árabe ele continua aqui para o final do século XX a guerra entre os irmãos do Atlântico inicia os anglo-saxões tomam conta da França grandes derrotas da França pela Itália aliada às forças anglo-saxônicas a Alemanha se torna em monarquia e há uma guerra entre os Estados Unidos e a China e o século XX terminou e nada disso aconteceu absolutamente nada disso mais um guru de Nostradamus Font Brune um francês no ano de 80 ele disse para o ano de 1999 ele predisse que aconteceria a terceira guerra mundial que o Papa fugiria dos russos que invadem a Itália e antes disso haveria guerra na França grandes batalhas navais entre a segunda e a terceira guerra mundiais movimentos revolucionários nas províncias francesas e revolução na Itália também nada disso aconteceu então eu posso lhe dizer com confiança que você pode deixar Nostradamus de lado ele era também astrólogo aliás espiritista e essa não é uma fonte que nós reconhecemos como boa como confiável estou convencido de que o único que sabe o que vai acontecer no futuro é Deus por quê? porque Deus conhece o futuro ele é todo poderoso é onisciente existe um Deus que conhece o futuro e eu creio que Deus nos falou pela Bíblia o que é correto o que é a verdade e o que acontecerá no futuro aonde encontramos fontes confiáveis sobre o futuro você tem uma Bíblia já leu já deu uma olhada eu posso lhe dizer que vale a pena existem profecias fantásticas na Bíblia e essa noite vamos dar uma olhada numa delas em Isaías 46 diz eu sou Deus e não há outro que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam que digo o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade Deus diz na Bíblia eu sei o que vai acontecer eu predisse aconteceu e eu vou fazer mais predições e quando acontece então podemos ver que realmente combina que foi verdadeira a predição e Deus não faz profecias assim tão estranhas como Nostradamus de uma forma muito ambígua não ele faz predições bem concretas a profecia bíblica é uma prova de que existe um Deus que sabe tudo onisciente a profecia bíblica mostra que a Bíblia é a palavra de Deus Deus nos fala pela Bíblia a profecia explica o passado e prediz o futuro a profecia bíblica nos revela o plano de redenção divina o que Deus pensa sobre esse mundo quais são seus planos e como vai continuar essa noite eu quero dar uma olhada com vocês em uma predição de Daniel 2 o sonho do rei Nabucodonosor Nabucodonosor foi o rei de Babilônia antes de Cristo e esse relato está escrito em Daniel capítulo 2 essa estátua aqui vai aparecer no sonho nós já vamos dar uma olhada mais detalhada nela antes do rei dormir a tardinha aconteceu o seguinte estando tu ao rei na tua cama subiram seus pensamentos acerca do que há de ser depois disso aquele pois que revela os mistérios te fez saber o que há de suceder então o rei Nabucodonosor um pouco antes de ele ir dormir ele fez pensamentos de como seria o futuro o que aconteceria quando um dia ele não mais estiver vivendo o que seus filhos ou netos iriam estar fazendo e Deus lhe deu um sonho à noite ele lhe respondeu então aqui leio de Daniel 2 versículos 1 a 4 e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor ele tem um sonho e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono então o rei mandou chamar os magos os astrólogos os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei os seus sonhos e eles vieram e se apresentaram diante do rei e o rei lhes disse tive um sonho e para saber o sonho está perturbado meu espírito e os caldeus disseram ao rei em Aramaico ó rei vive eternamente diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação e ele manda chamar todos os seus para assim dizer profetas os gurus os que entendem do assunto os mistérios para que eles digam o que ele sonhou naturalmente eles não conseguem saber o que ele sonhou o rei diz que eles tem que proceder de qualquer jeito há um conflito entre eles e finalmente ele dá uma ordem de que todos sejam mortos ele está bravo Daniel era um aprendiz judeu ali na Babilônia Daniel fica sabendo dessa situação embaraçosa ele vai lá e ora a Deus e o Deus de Daniel então lhe revela o que Nabucodonosor tinha sonhado aqui está um resumo o rei manda chamar os magos e sábios eles não conseguem dizer o que ele sonhou e Deus revela o sonho a Daniel e agora Daniel diz ao rei o que ele tinha sonhado ele diz o seguinte tu ó rei estavas vendo e eis aqui uma grande estátua essa estátua que era imensa cujo esplendor era excelente e estava em pé diante de ti a sua aparência era terrível a cabeça daquela estátua era de ouro fino e o seu peito e seus braços de prata o seu ventre e as suas coxas de cobre as pernas de ferro os seus pés em parte de ferro e em parte de barro estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou então foi juntamente esmiuçado o ferro o barro o cobre a prata e o ouro os quais se fizeram como sujeiras sobre os pátios e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande monte e encheu toda a terra quer dizer o rei visualizou uma grande estátua uma imagem com vários metais ali a cabeça de ouro o peito de prata depois cobre ferro e ferro misturado com barro os pés então ele viu uma pedra voando do céu esta pedra atingiu a estátua nos seus pés a estátua se esmiuçou e a pedra cresceu até encher toda a terra agora é o seguinte existem várias interpretações desse sonho que imaginam o que poderia significar esse sonho e tem várias explicações os teólogos não conseguem achar um acordo 100% e as pessoas então dizem bom, como os teólogos não conseguem achar um consenso então muito menos eu mas na verdade é muito simples existe um princípio como se pode entender a Bíblia o princípio é que a Bíblia se interpreta a si mesma então eu tenho que achar um versículo bíblico que tenha alguma explicação para isso a maioria das profecias no livro de Daniel e Apocalipse estão escritos em símbolos e símbolos significam que eles têm algum significado e se eu tento então inventar imaginar um significado então eu quase sempre vou estar errado se qualquer pessoa do livro de Daniel ou Apocalipse quer explicar alguma coisa e essa pessoa não tem um versículo bíblico para comprovar essa interpretação as pessoas não creem então você não deve crer vai estar errado então o símbolo tem que ter uma explicação dentro da Bíblia uma chave ou como diz o pastor Luiz Gonçalves uma tabelinha de conversão então quando eu tenho essa chave posso entrar na porta e eu tenho um novo e amplo espaço em frente de mim precisamos então dar uma chave que nos explique o que esse símbolo significa eu posso lhe prometer que no livro de Daniel 2 é bem simples por quê? porque o significado está escrito logo ao lado o próprio Daniel disse o que significa cada coisa a saber Daniel diz o seguinte este é o sonho também a sua interpretação diremos na presença do rei tu ó rei és rei de reis a quem um Deus do céu tem dado o reino o poder a força e a glória e onde quer que habitem os filhos e os homens na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu e fez que reinasse sobre todos eles tu és a cabeça de ouro é simples é claro é bem fácil e aqui ele disse então rei tu és a cabeça de ouro então os diferentes metais são diferentes reinos diferentes governos reais então ele diz aqui Deus te conferiu sobre todos os povos conhecidos nessa época domínio poder quer dizer o primeiro reino foi o reino de Nabucodonosor o grande reino do Babilônio 605 a 539 antes de Cristo mas naturalmente Babilônia não durou para sempre aqui temos uma imagem de uma escavação feita a porta de Ishtar no museu do Pérgamo em Berlim Daniel continua depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu e um terceiro reino de cobre o qual dominarás sobre toda a terra temos aqui então diferentes reinos diferentes países que dominam sobre todos os outros países ou seja são governos para assim dizer mundiais e ele diz que depois do reino do Babilônio virá um outro o peitoral de prata viria um outro reino qual foi o reino qual foi o país o poder que se levantou depois de Babilônia quem venceu a Babilônia a história nos diz que foi o reino dos Medo-Persas e este evento está descrito na Bíblia até no livro de Daniel alguns capítulos mais para frente no capítulo 5 de Daniel aqui temos a história em que Belsazar faz uma grande festa e onde aparece então uma escritura na parede Mene Mene Tekel o Farsim e então aqui chega Daniel outra vez já um homem idoso e ele explica a Belsazar o que significa isso foste pesado e achado em falta o teu reino terminou e foi dado aos Medos e aos Persas Farsim aí está contida a palavra Pérsia quer dizer nesta noite em que essa escritura foi feita na parede quando foi a festa de Belsazar que foi o dia 12 de outubro de 539 a.C. o exército da Pérsia então invadiu a Babilônia a Babilônia não ofereceu resistência porque eles pensavam que ela era invencível mas Ciro o general da Pérsia fez com que o rio Eufrates se desviasse então o leito do Eufrates deu para caminhar em cima dele e entraram por ali na cidade de Babilônia em 12 de outubro de 539 a.C. quer dizer o segundo reino mundial foi então a Medopérsia o que foi predito por Deus que viria depois da Babilônia o ventre e as coxas de cobre aí está o terceiro reino simbolizado pelo cobre que também dominará sobre toda a terra que reino veio depois da Medopérsia também aqui a história diz que veio a Grécia 331 a 168 a.C. o grande comandante das forças gregas foi Alexandre o Grande que com técnicas geniais venceu superou o exército da Medopérsia mas esse reino também não foi o último reino o quarto reino será forte diz Daniel será forte como o ferro pois como o ferro esmiúça e quebra tudo como o ferro que quebra todas as coisas assim ele esmiúçará e fará em pedaços quer dizer ele predice quatro reinos Babilônia Medopérsia e a Grécia e esse quarto reino tem algumas características a saber ele esmiúça e quebra tudo esse quarto reino então que seguiu é Roma a Roma a Roma de ferro e Roma era um dos domínios mais fortes mais brutais as pessoas que eles venciam eram crucificadas mandaram para as galeras para os navios remarem queimaram jogaram para as feras fizeram tudo que se possa imaginar também Jesus viveu nessa época e foi crucificado pelos romanos se cumpriu então exatamente o que Deus tinha predito e Deus disse que virão quatro reinos mundiais e vieram quatro exatamente Babilônia Medopérsia Grécia e Roma passemos aos pés e isso vai ficar bem interessante e quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro isto será um reino dividido contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro pois viste o ferro misturado com barro de lodo e como os dedos dos pés que eram em parte de ferro e em parte de barro assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil e quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo misturar-se-ão com semente humana mas não se ligarão um ao outro assim como o ferro não se mistura com o barro o que diz Daniel aqui? depois do quarto reino não virá um reino mundial mas o que vai ter? haverá um reino dividido e foi justo isso que aconteceu quando Roma se dividiu quando Roma se partiu e se dissolveu não houve mais um reino mundial Roma terminou em 476 d.C o último cedro romano Rômulo foi deposto e tivemos a partir de então um reino dividido tivemos antes então ouro prata bronze e ferro e temos aqui depois um elemento novo o que é agregado? o barro o lodo os quatro anteriores eram tudo metais e o barro é um outro material o que que significa barro lodo se queremos saber isso e isso é outra vez um símbolo temos que perguntar a própria Bíblia a Bíblia se interpreta a si mesmo Jeremias 18 verso 6 e aqui Deus diz não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ó casa de Israel diz o Senhor eis que como barro na mão do oleiro assim sois vós na minha mão ó casa de Israel quer dizer Deus diz aqui eu sou o oleiro vós sois o vaso quer dizer o barro é um símbolo do povo de Deus que nessa época aqui era o povo de Israel e no novo testamento o povo de Deus é a igreja de Cristo os metais eram todos reinos políticos mundanos seculares e o barro é um símbolo de um poder religioso então temos aqui ferro e barro misturados quer dizer que temos aqui coexistindo poder político e poder religioso que lutam pela supremacia e foi isso que aconteceu no quinto século existia uma constelação na idade média de igreja e estado que lutou pela supremacia pelo poder o papado e os príncipes europeus algumas vezes a igreja predominava e outras vezes predominava o poder político desses chefes feudais desses senhores césares e reis como eram chamados é interessante que aqui temos uma citação de Ellen White no comentário bíblico adventista que ela também apresenta a mesma interpretação e ela escreve há mais de 100 anos atrás chegamos ao tempo no qual a sagrada obra de Deus é retratada pelos pés da imagem no qual o ferro estava mesclado com o barro de lodo essa amalgamação de igreja e estado é retratada pela mescla do ferro com o lodo então aqui é descrito igreja e estado barro ou lodo e ferro é interessante também que em cada um desses versos que descreve os pés não temos uma descrição do todo em cada verso mas sim temos aqui uma ordem em uma certa sequência a saber temos aqui no versículo 41 como parte do corpo pés e dedos dos pés no verso 42 se descreve só os dedos dos pés quer dizer que aqui avançamos um passo mais no tempo no verso 43 não se menciona especificamente os dedos dos pés mas está implícito no verso anterior e nem no versículo 44 nos quatro versículos como materiais temos aqui ferro e barro e o significado de ferro e barro como já vimos há pouco tempo é igreja e estado é tudo bem parecido nesses quatro versos o ponto no qual eles diferem é a descrição cada verso tem uma ênfase diferente uma descrição diferente o verso 41 diz que o reino será dividido na verdade aqui diz que será rachado quando se racha alguma coisa quantas peças se tem depois duas partes então aqui diz que será um reino dividido rachado em duas partes igreja e estado então aqui a descrição se refere aos materiais ferro e barro e não a parte do corpo não está dividido em pés e dedos dos pés ou então os dedos divididos cada um entre eles está dividido rachado entre ferro e barro e com isso entre igreja e estado o verso 42 diz que será em parte forte e em parte fraco a quem se refere isso? as partes do corpo? não se refere ao material a saber o ferro é um material forte e o barro é um material fraco débil e por isso que também esse reino é forte e fraco ferro e barro ferro e barro igreja e estado no verso 43 então diz que eles tentarão se misturar o que se misturar as partes do corpo? os dedos dos pés se misturam? não o ferro e o barro tentam se misturar mas não pega uma liga ferro e barro e com isso igreja e estado não se misturam e o verso 44 diz que tudo será destruído igreja e estado serão destruídos esses quatro versos então refletem diferentes épocas que vieram depois do reino romano no verso 41 diz que está dividido em duas partes essa é a idade média a qual descrevemos há pouco de 538 a 1798 foi a idade média na qual uma vez era mais forte a igreja uma vez era mais forte o estado esses dois poderes coexistiram no verso 42 aqui vemos essa separação essa polarização entre forte e fraco e a descrição da parte do corpo é a dos dedos e dos pés o ferro é forte e o barro é fraco ferro é o estado como dissemos e o barro é a igreja a pergunta agora é quando que a igreja se enfraqueceu 1798 foi isso nesse ano o general de Napoleão chamado Bertie invadiu o Vaticano e prendeu o papo Pio VI e o colocou numa prisão e só um congresso mais tarde foi depois que tentou consertar isso que estabeleceu o papado de novo como igreja mas foi nesse ano de 1798 que a igreja perdeu muito de seu poder exatamente como o profeta predisse que seria forte que o estado seria forte e que a igreja seria fraca no verso 43 diz o seguinte eles se misturarão quem se mistura? Daniel capítulo 2 e verso 53 vamos ler aqui porque esse verso é muito importante para nós hoje quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo misturar-se-ão com semente humana mas não se ligarão um ao outro assim como o ferro não se mistura com o barro quer dizer igreja e estado se misturam ferro e barro com qual objetivo qual é a meta deles? todo o tempo em Daniel 2 fala sobre poderes mundiais governos mundiais governos globais sempre quando o reino tentou ter domínio mundial sempre foi através de guerras de batalhas e pela primeira vez aqui na história vemos que é empregado um outro método que com alianças com amalgamação se tenta conseguir esse domínio mundial entre os estados e entre os estados e a igreja e a religião e assim que eles tentam estabelecer uma nova ordem mundial um novo governo mundial quer dizer temos aqui três características nos dedos dos pés temos aqui o barro como um poder religioso que se une com o ferro do poder estatal do poder político e juntos eles têm um poder mundial nós temos aqui algo que não sabemos como vai ser exatamente é algo no futuro nós só podemos reconhecer como se está por trás dos bastidores trabalhando com essas intenções eles vão formar esta união esse governo mundial político-religioso em alianças entre estado e igreja a pergunta é eles vão conseguir estabelecer esse governo mundial sim ou não o texto diz eles vão se misturar com alianças o contexto aqui de se misturar é de uma cola de se de grudar um no outro se juntarão sim eles vão conseguir eles vão formar essa união esse governo mundial político-religioso mas está escrito aqui também não conseguirão permanecer unidos quer dizer eles vão conseguir se unir mas não será algo de longa duração mesmo antes que venha a pedra tudo isso irá desabar a profecia então aqui prediz que virá um governo político-religioso como vai ser o nome nós não sabemos mas só existirá por curto tempo o que podemos reconhecer é que tudo que Deus predisse até agora se cumpriu ouro, pavilhona veio e se foi é do Pérsia prata se foi Grécia também existiu veio e foi Roma se cumpriu tudo se cumpriu exatamente também os pés se cumpriu exatamente se dividiu e como tudo se cumpriu até agora eu estou convencido de que essa última parte esse governo mundial também virá e especialmente o que vem depois que é algo bom nós não temos que parar com o governo mundial na palestra de hoje porque não creio que esse governo mundial seja necessariamente tão positivo apesar de que no começo esse governo será aceito pelas pessoas com muita alegria mas não será tão positivo isso vamos ver na próxima palestra e logo depois vem a pedra e a pedra o que vai fazer? vai atingir toda a estátua nos seus pés e vai acabar destruindo toda a estátua o que é a pedra? a bíblia também explica o que é essa pedra verso 44 e 45 mas nos dias desses reis o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído e este reino não passará a outro povo esmiuçará e consumirá todos esses reinos mas ele mesmo subsistirá para sempre da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos e eles miuçou o ferro o bronze o barro a prata e o ouro o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto certo é o sonho e fiel a sua interpretação quer dizer então o que que Daniel diz ao rei? a pedra significa o reino de Deus o que é o reino de Deus? quando que vem o reino de Deus? do novo testamento sabemos que o reino de Deus é erigido quando o reino de Deus venha quando Jesus venha quando ele regresse nas nuvens dos céus ele subiu ao céu e prometeu voltar da forma física em que ele foi quer dizer a nossa esperança que nós temos não é que venha um reino mundial que vai solucionar todos os problemas esse reino global virá mas logo será desintegrado Apocalipse 17 fala mais sobre como isso acontecerá e quão rápido isso acontecerá mas o que vem depois é que Deus estabelecerá um reino um reino eterno quando Jesus regresse esse mundo como conhecemos agora irá terminar mas haverá um novo mundo um reino eterno do qual Deus diz que todas as pessoas que nessa vida aqui nesse mundo se juntaram a Deus se apegaram a Deus viverão com ele nesse novo reino Jesus Cristo veio a esse mundo aqui viver e morrer para carregar os pecados do mundo para que possamos estar um dia nesse reino viver nesse novo reino e todas as pessoas que aqui já nesse mundo aceitaram isso para sua vida as pessoas irão viver com Deus nesse novo reino e é por isso que eu faço essas palestras porque eu estou convencido e eu quero e eu vejo que é bom para que você também possa estar junto para que vocês também possam aceitar o que Deus disse aqui e esse reino é descrito em Apocalipse capítulo 21 João teve uma visão e ele descreve aqui o reino de Deus e vi um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe eu João vi a cidade santa Nova Jerusalém que de Deus descia do céu adressada como uma esposa ataviada para o seu marido e ouvi uma grande voz do céu que dizia eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens pois com eles habitará e eles serão seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus e Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem pranto nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas e o que estava sentado sobre o trono disse eis que faço novas todas as coisas e disse-me escreve porque essas palavras são verdadeiras e fiéis foi isso que Deus foi preparar no céu esta vida eterna sem pecado sem sofrimento sem lágrimas sem preocupações e sem morte Deus conhece o futuro e ele o predisse e a última coisa que ele predisse a pedra também virá disso estamos plenamente convencidos as profecias bíblicas se cumpriram e continuarão se cumprindo confie na palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus Deus nos fala aqui ele nos diz o que virá não para que tenhamos medo mas para que tenhamos esperança esperança para o futuro Jesus te ama ele virá em breve e ele quer que você possa estar com ele e passar a eternidade com ele por isso que eu posso te convidar para que diga sim a ele para que você o aceite e abra seu coração para Jesus porque ele te ama quero convidar vocês para se pôr em pé para uma oração grande Deus nós te adoramos nós te louvamos te agradecemos porque podemos dar uma olhada na Bíblia na tua palavra muito obrigado porque nos deste a Bíblia com as profecias nela contidas muito obrigado porque podemos reconhecer que as profecias nela contidas se cumpriram na história que elas se cumprem hoje perante os nossos olhos e que ainda vão cumprir-se muito obrigado porque a história não vai terminar num caos em qualquer lugar mas que tu disseste Deus que vamos poder estar contigo nesse reino eterno que virás nos buscar nas nuvens dos céus Senhor ajude-nos para que possamos entender as coisas desse mundo de uma forma correta entender o tempo em que vivemos ajude-nos para que tenhamos confiança em ti e na tua palavra para que possamos dizer um sim e para que todos que estamos aqui hoje possamos estar contigo num dia nessa eternidade abençoe-nos e permaneça conosco em nome de Jesus amém sr Obrigado.